Respeitável público, olha só quem chegou na sua telinha, o Bicolet Show! É hora da alegria, vem brincar, chame toda a família a participar Junte toda a galerinha no sofá, na hora do riso todo mundo pode entrar Ai que lesgal, que bascaninha, tem brincadeiras, diversão e alegria Venham ver, irá preciso, já começou o Bicolet Show, hora do riso!